Salve a força, salve o poder espiritual dos guias e de todos os orixás. Hoje eu estou aqui no meu seito e eu quero te mostrar as velas que eu firmo para as pessoas. Mostra aqui, por favor. É uma vela consagrada, firmada na força dos 21 dias. Eu vou acompanhando a chama de cada uma dessas velas. Como está procedida, de que maneira, se a vela está chorando, se ela está com uma vibração boa. Agora, firmar uma vela com um santo, com um guia, com um orixá, traz para a gente iluminação dos nossos caminhos. É dar a eles o poder, a outorga de trabalhar em nosso favor. Ô meu povo, vamos acordar para a vida. Vamos iluminar os nossos caminhos. Não esqueça de acender as suas velas, de pedir força, de intensificar a sua fé através da iluminação espiritual. Ao falar nisso, quero fazer agora com você uma simpatia ao meu amado, querido, idolatrado, venerado e verdadeiramente protetor, Seu Zequimintra. Quem tem fé em seu Zé, sabe do poder espiritual que ele nos carrega. Conhece a força da vida e a energia poderosa da fé que ele exerce em nós. Não tem uma pessoa que seja seguidor de Seu Zequimintra e não alcance resultados reais em sua vida. Está aí passando por problemas, dificuldades? O mês aqui está acabando e eu faço a minha simpatia, o meu ritual. Eu pego as moedas que passaram pelas minhas mãos e coloco numa combuquinha. Coloco ou uma cachaça, ou um whisky, ou um conhaque, ou uma cerveja, ou uma batida de coco e sigo ao meu padrinho. Sempre ofereço o melhor. Aqui, se é uma cachaça, a melhor cachaça que você pode adquirir. Acende uma vela, que pode ser uma vela de 12 horas ou uma vela comum balito. E firma ele agradecendo por tudo que ele me trouxe no mês. Pegue as moedas em sua mão, passe assim, dessa maneira, e vai agradecendo. Dizendo, ó meu padrinho, o Zequimintra. Traga ouro nesse novo mês que vai nascer em meus caminhos. Aqui está, meu padrinho. Vosso pagamento, já que tu és o meu sócio. Aqui, ó, coloca os pés em uma imagem. Não importa se é grande ou se é grande. Pega folhas de louro, forro. Não importa se é uma, se são duas, se são três moedas. Faça dessa forma. Depois que assim você fizer, deixe a vela terminar de queimar. Logo após que a vela terminar de queimar, a bebida que você consagrou a ele, você jogue na pia. Pode também acender ao lado um cigarrinho com filtro vermelho e espere tanto a vela quanto o cigarro terminar de queimar. Jogue a bebida na pia e essas moedas você pode utilizar para comprar velas a ele ou uma nova bebida ao seu Zé. O seu Zé Pilintra é um mentor que é impossível não se apaixonar pelo seu poder. Quando você estiver em apuros, em dificuldades, faça assim. Bata seu pé direito três vezes no chão. E fale, ó, seu Zé Pilintra, venha me socorrer. Que o próximo mês seja muito melhor no amor, na prosperidade financeira, na saúde, na harmonia familiar e em proteção no seu trabalho. Muito axé e obrigado, seu Zé. Em nome de todos que te seguem, eu agradeço.